Vamos observar aqui os números da Ambev referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, observando aqui base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 8,8%, o resultado bruto cresceu 10,2%, lucro operacional mais 9,3% e o lucro aqui do período reduziu 11,5%. Margem bruta ganhou um pouquinho 0,66 pp, margem operacional 0,11 pp a mais e a margem líquida menos 3,59 pp de 19,25% para 15,66%. Tudo certo aí, peras olha aí no lucro que reduziu um pouquinho, hein? Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 10,2%, lucro bruto 11,4% a mais, lucro operacional 32,2% a mais e o lucro do período 44,4%, tudo certo por aqui, muito bom. A margem bruta ganhou 0,53 pp, margem operacional 4,02 pp a mais e a margem líquida 3,70 pp a mais, tudo certo por aqui também, margem de 11,96% para 15,66%, variações boas aqui na base sequencial trimestral, apenas observação aqui em relação à variação negativa do lucro do 3T23 para o 3T24. Vamos ver alguns detalhes aqui, TRE resumida 3T23 para o 3T24, a receita subiu 8,8% de 20,317,000 para 22,096,000. Os custos aumentaram 7,3%, com isso fechou o resultado bruto 10,2% maior. As despesas, receitas operacionais saldo negativo despesas, elas aumentaram 11,11% e fechou com lucro operacional 9,3% maior. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 18,7%. Com isso tudo aí, fechou o resultado, antes dos tributos sobre o lucro, 15% a mais de 4,059,000 para 4,669,000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com lucro de 4,015,000 para 3,566,000. Atribuído aos sócios de 3,911,000 para 3,460,000. Redução de 11,5%. Então, aqui é importante observar que a parte operacional foi interessante e ela fechou com lucro menor, porque teve aqui maiores despesas, maiores pagamentos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Então, observando aqui, eu acho muito importante ver o resultado antes dos tributos sobre o lucro, até que foi positivo aí, 15% a mais, excluindo aí os impostos aqui, contribuição social e imposto de renda. Então, foi até que interessante aqui. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,88. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 12,93. E o PL está em 14,61. Um PL aí um pouquinho acima do que eu considero seguro aí, perto de 10, a parte de 10. Porém, observar o conjunto todo aí da Ambev, os resultados e a posição aí de caixa. Então, ok, né? Para os padrões da Ambev aí, está nos padrões dela. E o PSR aqui bem elevado também, é em 2,47, um PSR aí mais perto de um é mais interessante. Mas, novamente aqui, né? Sempre observar aí o histórico dos indicadores e se a empresa vem crescendo receita e lucro. Então, está nos padrões da Ambev aí. E o PVP está em 2,08, também um pouquinho aí acima da média do mercado, né? Estamos pagando R$ 12,93, por uma ação que vale R$ 6,23, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 107,6% a mais. Então, indicadores aí numa faixa um pouco mais elevada, né? Vamos dizer aí que estão nos padrões da Ambev. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 14,2%. Vamos observar aqui o valor de mercado, R$ 203,747, com dividendos nos últimos 12 meses, 5,6%. E a alavancagem aqui, mais uma questão interessante aí em relação à Ambev e a posição aqui, né? A posição de caixa aqui, R$ 17,558,000, dívida líquida negativa, caixa positivo, tudo certo por aqui. Então, com um patrimônio líquido de R$ 98,140,000. Então, com uma posição aí de caixa bem confortável, receita crescendo, né? Apenas fechou aqui com variação negativa, em função aí de maiores impostos aí, conforme eu já mencionei. Vamos observar aqui o gráfico no comecinho de 2024, com as ações valendo R$ 13,71. Elas perderam 5,69% aí ao longo do ano, hein? Aqui, observando nos últimos 12 meses, ela está com valorização de 0,54%, mais os dividendos aí que nós já observamos, 5,6% nos últimos 12 meses. Vamos ver aqui mais alguns números acumulados aqui de janeiro a 30 de setembro aqui, período 9 meses, 2023, 2024 aqui. Aqui, a receita subiu 4,5% de R$ 59,747,000 para R$ 62,417,000. E o lucro recuou 5,5% de R$ 10,114,000 para R$ 9,556,000. Então, aqui a margem recuando 16,9% para 15,3%. Aqui é um ponto de atenção aí, com a redução aí no lucro, hein? Menos 5,5% no acumulado. Então, muito importante observar isso aí, hein? E aqui nos últimos 12 meses também, acumulado aí, observando, ano completo 2023, contra aqui acumulado nos últimos 12 meses, a receita subiu 3,3% de R$ 79,736,000 para R$ 82,406,000. Porém, o lucro reduziu, hein? De R$ 14,502,000 para R$ 13,944,000. E a margem aqui é 18,2% para R$ 16,9%, redução de 3,8% aí no lucro. E a margem aqui é menos 1,3%. Então, sempre atenção aí em relação à redução de margem e quebra no lucro, hein? Apesar do crescimento da receita. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.